Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Rolando mais uma vez invadindo o Insta da Leon Group e hoje a gente vai conversar sobre curiosidades dos bancos aqui dos Estados Unidos. Antes de começar, eu quero falar para vocês que em alguns bancos você consegue abrir conta super simples até com o seu passaporte do Brasil. Hoje eu resolvi trazer cinco curiosidades para vocês em relação aos bancos daqui. Seguinte, a primeira delas é que não tem aquela porta giratória que tranca a gente. Mulheres com bolsa sabem como é difícil ir para banco e aqui não tem isso. Na grande maioria dos lugares, tem algumas exceções que tem sim, mas lá na Flórida, por exemplo, eu acho que eu nunca fui em algum banco que tinha esse tipo de porta. A segunda curiosidade é em relação a cheque. Eu sei que aí no Brasil a gente praticamente não usa mais, mas aqui nos Estados Unidos, gente, é super comum. Inclusive, eles têm o cashier cheque, como eles chamam, que é como se fosse um cheque administrativo e você vai precisar para várias ocasiões. Isso é uma coisa que a gente sentiu bastante diferença entre o Brasil e Estados Unidos. A terceira curiosidade é uma coisa que até hoje eu não consegui me adaptar bem aqui, que é transferência bancária. Aí no Brasil, eu tenho que falar para vocês que eu acho que é mais simples do que aqui. Porque aqui, gente, principalmente se é de um banco para outro, você não consegue fazer direto. Você só pode fazer se for de sua conta para sua conta. Enfim, é um rolo. Até hoje, de verdade, eu ainda não consegui me adaptar a esse sistema americano. Agora entra a quarta curiosidade, que na minha opinião é para solucionar o problema dessa terceira, que é a transferência bancária. Como é que eles fazem? Tem um sistema que hoje é bem parecido com o Pix que vocês têm aí no Brasil. E tem alguns aplicativos para isso, como o Zil, que é o Zili, que muita gente chama. E tem alguns nesse sentido, que daí são super práticos. Você coloca o telefone ou o e-mail da pessoa e faz a transferência direto. Então isso é o que salva a gente aqui. A quinta curiosidade é que eu não sei se vocês sabem, mas na International Drive em Orlando e em alguns outros pontos dos Estados Unidos também, você encontra um Banco do Brasil. Sim, na verdade ele é chamado de Banco do Brasil Américas, mas funciona basicamente da mesma forma. e ele fica em um mall que tem várias outras coisas brasileiras, lojinhas, tem mercado brasileiro. Então parece ali que é um mini Brasil. Essas foram as cinco curiosidades hoje sobre banco aqui nos Estados Unidos. Quero saber o que vocês acharam, o que você achou mais diferente, o que você sentiria mais dificuldade. E a gente vai se adaptando, não tem jeito. Na minha opinião, o melhor de tudo é não ter aquela porta. E isso reflete também a segurança aqui dos Estados Unidos. Na grande maioria dos bancos realmente é só entrar super simples, muito mais fácil, porque ir no banco no Brasil é um trabalho. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem com mais curiosidade sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Tchau, tchau.